Música Que aparentemente é uma trilha que segue Essa Essa vila aqui Conjunto de casas Eu vou estar puxando aí Eu vou estar puxando A história, mais informação deixando aí na descrição Beleza Seguir essa trilha aí pra onde Pra ver onde que vai Música Aparentemente eu vou na olhada Nossa que incrível aqui hein Vamos dar uma olhada aqui pra ver onde que vai Essa trilha aqui primeiro Final dela né Depois a gente volta ali no Conjunto das casas Bom aparentemente é só um É uma rua ali na parte de baixo né Aqui pelo visto era uma Entrada Bom eu acreditei né Essa rampa aqui ó Será que a gente dá pra ir por dentro aqui? Música Música Vamos tomar bastante cuidado Tem muita entulha Escorpião As casas bem grandes bem grande parte da cozinha janelas também bem grandes um brejo de cinza e aí e aí e aí Amém. 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 Olha a maçã, Julio. Acho que foi uma bateria, né? Amém. Tchau, tchau. 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 Galera, existem outros conjuntos de casos aqui, tem pessoas que moram ainda, essa aqui aparentemente pegou fogo, né? Ouvi um incêndio, alguma coisa parecida. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Essa outra casa, essa aqui, né? Que restou, né? Dessa vila. Vamos lá. O piso de madeira bem podre para pisar aqui, bem antigo. Olha essa porta, esse arco. Janelas bem grandes. Isso não indica a data que eu falei, entre 50 e 60 anos, como for. Vamos lá. 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 Aqui é a parte dos fundos, tem até uma garagem aqui. Aqui é a parte dos fundos. Aqui é a parte dos fundos.